E aí minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os artistas que são da Cast Produções Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos a o vídeo Pois é minha rapaziada, pra vocês que não sabem A Cast Produções é uma das maiores produtoras da Bahia Eu acostumo dizer que ali no lado do sul da Bahia A Cast Produções e Ricardo e Rafael Moura com a empresa A Cor Pé de Quem São as duas maiores produtoras Mas talvez eu vou trazer pra vocês aqui um vídeo falando das bandas que são de Ricardo e Rafael Moura Possa ser que alguns de vocês não conheçam Mas nesse vídeo de hoje vocês vão conhecer as bandas que são da Cast Produções Possa ser que tenha mais bandas, mas essas aqui que eu vou falar pra vocês são as principais Então a primeira banda que eu vou falar da Cast Produções é Larissa Gomes Porque querendo ou não, todo ano aí a Cast Produções está revelando novos artistas E sempre tem algum artista ali pro lado do sul da Bahia Não só o sul da Bahia, como a Bahia inteira que está fazendo sucesso Então a primeira artista da Cast Produções é Larissa Gomes A segunda banda da Cast Produções é a banda Boteco das Amigas Que tem no vocal N Matos e Tamara Novaes Essas meninas cantam demais e fazem um grande sucesso em toda a Bahia Pois é rapaziada, como vocês viram aí essas meninas cantam demais Rapaziada, se você já está gostando desse vídeo Gostaria de pedir humildemente a cada um de vocês que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal Porque assim você vai estar ajudando E se inscrever não custa nada, beleza? A terceira banda da Cast Produções é a banda Raneixas Talvez várias pessoas aí conheçam a banda Raneixas Você principalmente que é da Bahia Porque eu falo da Bahia Porque com certeza essas bandas são mais fortes na Bahia E a banda também é da Bahia E a segunda banda, como eu falei, é a banda Raneixas A banda Raneixas que tem no vocal Nathalie Barreto e Amanda Rocha Pois é gente, como vocês viram essas meninas cantam demais Gente, aproveitando também aqui o embalo Eu sei que às vezes algum de vocês fala aí que a Emerson Isley fala demais Mas não é não Então eu gostaria também de pedir para vocês aí que estão assistindo meu vídeo Que vão lá e me sigam no meu Instagram Que é isso que está aparecendo aqui Arroba Emerson Isley A Cast Produções, para mim, foi uma das grandes revelações aí Da música baiana Mas principalmente do Arrocha agora em 2019 Que foi Kawan Araújo Para vocês que não sabem Kawan Araújo faz parte aí da Cast Produções Para mim, é velho Foi assim uma das maiores revelações Porque Kawan Araújo canta demais Então vamos ver aqui uma música de Kawan Pois é gente, Kawan tem um talento incrível E assim, ele vai muito mais longe ainda Kawan, muito sucesso para você cara E você merece Em primeiro lugar ficou a Banda Vingadora Com Manu Morelli no vocal A Banda Vingadora que ficou conhecida Com a música metralhadora logo quando tinha Thaís Reis no vocal Logo depois aí Thaís Reis saiu da banda E recentemente a Banda Vingadora Anunciou que Manu Morelli ia ser a nova vocalista Por sinal, Manu Morelli canta muito O CD dela está incrível Eu acho que está batendo quase um milhão de preços aí na sua música Então vamos ver aqui uma música de Manu cantando na Banda Vingadora Pois é gente Então essa aí foi as cinco Foi as cinco bandas Eu acho que foi seis Então essas aí foram as bandas Da Cast Produções Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like E deixe seu comentário Qual produtor aí que você quer que eu traga as bandas Eu estou pensando seriamente em trazer As bandas aí De Ricardo e Rafael Moura Da empresa A Culpa é de Quem Então se você gostou desse vídeo Deixe seu comentário E deixe seu like E se inscreva em nosso canal Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse E eu espero que vocês no próximo vídeo Um abraço E até o próximo Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço